Eu vou procurar ser muito breve e dizer-vos o que é que está por detrás deste gabinete de ativação do território de óculos. Se bem se recordam, nós há algum tempo atrás dissemos que era necessário revitalizar as nossas aldeias, que era preciso criar condições nas nossas aldeias para viver, para morar, para se trabalhar, no fundo fazer aquilo que nós sempre quisemos fazer e que temos vindo a fazer ao longo dos anos, que é captar os jovens que muitas vezes saem do nosso concelho e fixá-los no nosso concelho. Por outro lado, sabendo que temos uma população envelhecida, que é uma tendência natural do país, era fundamental fazer face a este saldo fisiológico negativo. Isto é, temos mais óbitos do que nascimentos por ano. É preciso contrariar esta linha de tendência. Como é que isto se faz? Como é que isto se pode fazer? Esta é uma grande estratégia que temos para, no fundo, fazer isso mesmo. Uma regeneração urbana, como, digamos, método, meio, mas não como um fim em si mesmo. O grande fim em si mesmo é, de facto, devolver essa vida, essa qualidade de vida às nossas vilas, às nossas aldeias e fixar-nos precisamente jovens. E jovens que podem ser de nacionalidade portuguesa, podem ter a origem em óbitos, ou podem ser até estrangeiros. Nós temos aqui, digamos, três grandes eixos de operacionalização. Temos os apoios financeiros. Estivemos a criar um fluxograma que é, como quem diz, um processo que fosse o mais curto possível, com tempos reduzidos, para que a administração, Câmara Municipal, tenha tempos de resposta muito mais rápidos para acelerar entre a entrega de projetos e o início ou a emissão da licença de construção. Temos, por outro lado, os benefícios fiscais, que é outro eixo da atuação. Ao nível dos benefícios fiscais e de isenção de licenciamento, temos a isenção de imposto municipal sobre imóveis, portanto, o chamado IMI, a isenção de 5 anos, prorrogável por mais 5 anos, 10 anos de isenção de IMI. Temos, por outro lado, a isenção de imposto municipal sobre transações onerosas, o chamado IMT. A ideia é ter um incentivo que leve à manifestação de interesse ou aumento da procura perante os imóveis. Depois temos a redução do licenciamento, não é a redução, é a isenção do pagamento de licenças para estas obras. Como é que isto se vai passar? A pessoa faz uma candidatura, diz, eu tenho uma casa para reabilitar, tem estas circunstâncias, e portanto, tem no portal do município, e esse é no portal do município, já os formulários que devem preencher para reabilitar, ou para pedir, digamos, uma visita técnica. Aqui os benefícios fiscais que nós apontámos anteriormente, IMI, IMT, eles só são concedidos em duas circunstâncias cumulativas. No caso de habitação própria permanente, e para o caso de subirem dois níveis de classificação. Ou seja, a casa muito mais tem que passar dois níveis, e por isso se faz uma visita técnica antes do imóvel começar em obra. Há o relatório técnico, há a apresentação dos projetos, o que é que se quer fazer, há o deferimento do processo de obras, que é como quem diz, a emissão da licença para a reconstrução, dá-se a conclusão, o início dos trabalhos, a conclusão dos trabalhos, e há uma nova visita técnica interna para verificar se efetivamente subiu os dois níveis ou não. Em face disso, há um relatório também, um relatório técnico. Há depois a emissão da licença de utilização, e há depois disso a declaração para efeitos benefícios fiscais, e entenda-se, a declaração para benefícios fiscais, IMI, IMT, e dedução em sede IRS, não falaremos nesse benefício, dedução em termos de IRS e deduções em termos de IRC. O tipo de construção é muito importante, termos consciência que é fundamental termos um tipo de reconstrução que seja sustentável. Deixo-vos aqui esta nota, que é particularmente importante, com o cuidado em preservar património, mas também com o cuidado de termos casas que sejam casas muito eficientes.